Olá, o meu nome é Ana Rita Almeida e eu estou aqui para continuar a corrente do Clube das Criativas depois de ter tido uma bela conversa com a Rita Torres Batista. Hoje, para a 18ª edição do Clube das Criativas, trago a Rita Salvado para conversar comigo. A Rita é minha amiga e tenho a sorte de também sermos colegas de trabalho na BBDO. É diretora criativa e é uma das muitas pessoas que esteve na BBDO, saiu, foi ver outras agências e depois voltou. Temos tido esta coisa boa dos nossos amigos voltarem para junto de nós. Não vou ler o currículo da Rita, pois por isso que seja ela própria a contar nesta conversa que sei que vai ser boa. E espero que venhamos a conhecer melhor a Rita Salvado, diretora criativa. Só vou dizer que a Rita começou a sua carreira em 1995 e que até hoje dá cartas no nosso mercado. Olá, Rita. Olá, Ana Rita. Obrigada pelo convite. Ora, que esta foi muito fácil de decidir e de convidar e de escolher. Para onde é que nós vamos começar? Queria começar exatamente pelo princípio e perceber como é que a publicidade apareceu na tua vida. O que é que aconteceu? Quando foste para Belas Artes fazer design de comunicação, se já sabias o que é que querias, se já sabias que querias publicidade, como é que isso aconteceu? Não, não sabia, não fazia ideia. Claro que sabia que existiam agências de publicidade, mas nem sequer sabia que havia uma profissão de direção de arte. Eu sabia, soube desde muito cedo, desde miúda, que queria fazer... O meu futuro passava por imagem, cor, tipografia, portanto, esse era o meu mundo, desde muito cedo, desde muito miúda. Portanto, eu sabia que era por aí. Fui para a Antónia Rui fazer design, fui fazer um estágio, logo a seguir a Antónia Rui, porque tinha direito em design, portanto, um pequeno ateliê de design, ainda antes das Belas Artes, e depois vou para a Faculdade de Belas Artes para design e comunicação. Entretanto, um amigo meu, que estava nesse ateliê, chama-me para ir para a Publicis, e portanto, eu vou à Publicis, vou a uma entrevista, a achar que era para fazer logotipos e brochuras e filhetos, portanto, não fazia a mínima ideia de que havia pessoas que pensavam em anúncios. Portanto, eu já estou na Publicis a trabalhar quando descubro o mundo da publicidade e o mundo da direcção de arte. E foi, assim, uma descoberta incrível, na verdade, percebi que havia ali por trás, que havia mais do que fazer bonecos, portanto, havia um raciocínio, havia ideias para ter pensamentos, problemas para resolver, e adorei, e fiquei apaixonada, e, portanto, foi aí. Foi já trabalhar numa agência que eu descobri. Portanto, nunca tive aquela coisa de, ah, quero ser publicitária, quero ir para uma agência de publicidade. Isso não aconteceu. Ou designer, e não numa agência de publicidade, ou fazer outra coisa. E, portanto, depois ficaste na Publicis? Sim, fiquei na Publicis, depois fui para, que é agora, a Norma Jean, na altura chamava-se Interact, uma agência. E, na verdade, antes de ir para a Interact, a Publicis já foi, assim, um marco, porque era, a Publicis era aquela agência tipo Mad Men. Anos 90, fins dos anos 90, ainda havia muita magia, muito glamour, foi mesmo incrível, foi muito, muito giro. E, depois, fui para uma agência pequena, portuguesa, e aí, sim, foi a descoberta do meu lado criativo, à séria, porque eu, na Publicis, era mais uma actista, uma júnior. No princípio. E, então, na Interact, começo a fazer criatividade, fui jovem criativa, fui a carne, descobri todo aquele mundo, e, pronto, e aí, basicamente, que eu começo a parte criativa. Olha, mas, antes de irmos para a parte criativa, tu nunca paraste de estudar? Não. Eu vi que tu já fizeste imensas coisas, ou seja, começaste pelas belas artes, e depois foste continuando este percurso académico com uma série de outros cursos, uma série de outras formações, que foste fazendo até em áreas diferentes, umas das outras. Exatamente. Quando eu começo, e é bom pegar-os por aí, porque eu, quando começo a trabalhar, então, já como diretora de arte, dupla, a fazer criatividade, senti muita falta do lado da imagem em movimento. Portanto, eu fiz design de comunicação, imagem parada no papel, e senti muita falta da parte dos filmes, do movimento, da imagem, e, então, fui tirar um curso de TV e cinema. Esse foi o meu primeiro curso. A seguir aos outros, já a trabalhar, e já fiz TV e cinema, e depois fiz realização, especializei-me em realização, e aí percebi que, realmente, nós temos sempre qualquer coisa a aprender. Mesmo quando já estamos a trabalhar, já temos um emprego, já tens ordenado, mas, de repente, faltava-me aquilo. E, daí, para a frente, foi sempre assim, foi sempre eu a achar que, ah, está-me a faltar aqui qualquer coisa. E, portanto, vou à procura na... Também estiveste a fazer um curso digital. Exatamente. Depois, mais tarde, quando vem o advento das novas tecnologias e das redes sociais e disso tudo, lá está, senti falta, senti falta deste lado, porque não tínhamos, não é? Foi uma grande revolução na vida de todos nós. Claro, claro. E, então, fiz duas masterclasses. Passou, houve muitas coisas a acontecer muito rapidamente, não é? Sim, muito mesmo. E uma pessoa consegue estar atualizada e perceber ou começa a ficar para trás. Sim, eu, por acaso, na altura, no digital, o curso que fiz em Estocolmo foi muito importante para perceber que, às vezes, também nós próprios temos preconceitos. E ele foi, assim, um género de lavagem cerebral mais do que, propriamente, ir aprender ferramentas digitais e foi muito importante. E se eu já sabia que, na verdade, nós falamos para as pessoas e que as tecnologias, através de certas tecnologias, depois, nessa altura, percebi, ah, é só mais uma. É mais um meio, não é? É mais um meio de chegar às pessoas. Mas um meio, tu tens que ter sempre a pessoa no centro e é para ela que falas. E se andares para trás, antes tinhas a rádio, o cinema antes, a rádio, a televisão, depois vem a internet e agora vem mais uma série de ferramentas, como a inteligência artificial. E, portanto, são só mais ferramentas. São só mais ferramentas porque a pessoa continua a estar no centro e é ela que tu tens que chegar, não é? Mas, efetivamente, são cada vez mais complexas. Eu acho que é mais difícil e, portanto, a primeira abordagem, a pessoa tem que aprender mais. As coisas começam a ser tantas e a ser o leque é tão grande que é preciso saber, é preciso entender como é que se põe essa pessoa no centro através de todos estes meios, que agora é fragmentado por... É verdade isso, mas também é verdade que eu acho que corremos, às vezes, o risco é de tentar todos fazermos tudo e isso não é possível. Ou seja, quanto mais complexa, como tu dizes, fica a nossa profissão, mais deve haver pessoas especializadas, cada uma delas, no seu cantinho. Concordo completamente contigo. Porque é impossível tu fazeres tudo, é impossível. E hoje em dia, sim, e a velocidade, não é só a quantidade de meios e de linguagens, pois cada meio tem a sua linguagem, tem a sua forma própria de comunicar, não é? Mas é a velocidade. É uma atualização que é preciso, é constante, não é? Não dá, já aprendi, agora vou fazer, não, tens de estar sempre a aprender e para isso tens de ter tempo e para ter tempo tens de especializar em... Eu acho que isso é válido para as pessoas e é válido para as agências também, ou seja, não quer dizer que dentro de uma agência não possa haver várias áreas, mas tem que haver especialistas nas várias áreas. Completamente. Não é? Não, fazemos tudo, sabemos tudo. Não. Cada um sabe do seu métier, porque lá está, consegue dedicar mais tempo a determinadas coisas e sim, e hoje em dia, cada vez mais. O que é que eu tive tanto cinema, o digital e depois fizeste o naturalmente agora? Ainda estou a fazer, ou seja, já fiz a tese, já está impressa, muito bonitinha, falta-me defender, falta-me falar um bocadinho da tua tese. Sim, olha, antes de falar da tese, ainda pegando no ponto anterior, uma das coisas que eu aprendi no doutoramento é que o pior que nós podemos ter ou não dar atenção é às coisas que não sabemos, que não sabemos. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há coisas que tu sabes que sabes, por exemplo, eu sei que sei falar português, não é? Há coisas que tu não sabes que sabes, por exemplo, nós antes de sermos mães não sabemos que sabemos ser mães. Há coisas que tu sabes que não sabes, eu sei que não sei falar japonês. E depois há um cantinho que é muito perigoso, que é o que não sabemos que não sabemos. E como é que chegas lá? Só por, lá está, por autoanálise, por tentar sempre perceber, será que eu estou a falar de uma coisa que sei? Será que eu, quando digo, eu acho que as pessoas gostam mais de não sei o quê, será que sei mesmo? Ou seja, não há lugar, o que eu aprendi no doutoramento é que não há lugar para o achismo. E isso é muito válido para a nossa profissão, porque na nossa profissão, como é uma profissão que tem um caráter muito subjetivo, há muito lugar para se achar que se sabe, e na verdade a pessoa nem sabe que não sabe, não é? Sim, e a quantidade de pessoas que acha que sabe da nossa profissão, porque aparentemente parece uma coisa assim mais simples e mais fácil. É como escolher a roupa de manhã, não é? Sim, desta toda a razão. Mas não, e é muito importante nós termos conhecimento, consciência das nossas limitações, eu acho que é por isso também que estudei sempre tanto a vida toda, que é termos consciência de que não sabemos tudo, que há muito mais para saber, e tentar sempre fazer este esforço de evitar esse sítio de não saber que não se sabe. Nunca se esgota, aquilo que nós podemos aprender nunca se esgota, não é? É, não se esgota. Pode ser, não se esgota. E é sempre uma surpresa, é sempre uma surpresa. E o doutoramento trouxe-me isso, o método científico, é oposto ao nosso praticamente, ao do nosso trabalho, não é? Que é um método muito intuitivo, claro que tu com a experiência depois acabas por ter ferramentas, mas é um método muito à procura do novo, do que ainda não foi feito. E o método científico é o oposto, é à procura da prova do que é que está feito e que é verdade daquela forma. Pronto, então, estes dois lados, é muito interessante e foi muito interessante trabalhar. E eu fiz uma tese, fiz, escrevi, ainda não a defendi, vamos ver o que é que dizem, ainda não sei. Está feita. Fiz uma tese que é uma teoria sobre publicidade humanista, que no fundo é assim a minha visão do que seria a publicidade perfeita. Portanto, eu escrevia, definia e algumas marcas que já fazem, portanto, eu tenho alguns exemplos que encontrei de, olha, isto é um bom exemplo de publicidade humanista, na verdade, vou recolher teorias que já existem, há agências, anunciantes, marcas, etc., até pensadores da publicidade, têm uma teoriazinha aqui, outra ali, outra ali, e eu reuni tudo o que achava que era interessante, juntei e construí essa teoria. E, basicamente, o que a teoria diz é que a publicidade tem seis atributos, eu não vos vou dar seca, porque são 300 páginas, mas só assim de forma muito rápida. Deixa-me só dizer uma coisa, porque a publicidade humanista, quando uma pessoa ouve este conceito, assim, claro, é óbvio, não é? Sim. Estamos na comunicação, temos que passar uma mensagem às pessoas, e, portanto, parece uma coisa óbvia, mas há aí muito mais para saber, não é? Sim, há, há bastante mais. Este termo vem do termo humanitar, que significa a ação para o bem. Ok? Portanto, quando tu tens uma ética e trabalhas a favor do bem, quando tens esse propósito, és humanitaz, és humanista. E daí eu ter escolhido esse nome. E, então, basicamente, junta, é como se fosse, assim, uma cartilha, um guia, um guia de boas práticas, que junta o olharmos para o consumidor pelo lado humano, e humano significa deixarmos de o ver como um consumidor, porque isso é restritivo, e a pessoa é muito mais do que isso. Eu não sou só uma pessoa que bebo Coca-Cola, eu tenho N facetas, e, portanto, se a publicidade adressar o ser humano de uma forma multidimensional, vai, com certeza, ter, fazer, ter mensagens mais ricas, inclusivas. E, portanto, aqui depois também entra o lado da inclusão. E consegue-se conciliar esta publicidade a favor do bem com o consumo e com o objetivo de vendas e de influenciar e de percepções e de compra no fim do dia, não é? Claro. Não só se consegue, como começa a ser obrigatório, começa a ser uma questão de sobrevivência. A conclusão a que eu cheguei é que, hoje em dia, dos milénios para baixo, essas gerações são muito preocupadas com as causas, com os propósitos, com a sustentabilidade, com o bem, portanto, com a causa social. Ou seja, se as marcas não adressarem uma certa visão, não tem que ser na totalidade a visão humanista que eu proponho, é uma visão, lá está, quase que utópica, não tem que o fazer nas seis dimensões, mas se fizerem uma, duas, três, já não é mau. E eu digo que é uma questão de sobrevivência porque daqui para a frente, dos milénios para baixo, para baixo ou para cima, estes consumidores, estes seres humanos, já não vão atrás de greenwashing, já não vão atrás de marcas sem propósito, marcas que não sejam éticas, marcas que não sejam sustentáveis, que não tenham uma ação transformadora na sociedade. O escrutínio é outro, é noutras áreas e, portanto... E, portanto, como é que isto se concilia com o lucro? Tem que ser assim, é ao contrário. As marcas que não optarem por ir fazer este caminho, pode ser mais lento, pode ser a longo prazo, mas que não tenham pelo menos um pensamento sobre o assunto, olharem para eles e perceberem se são sustentáveis, se têm um propósito, se são éticos na sua conduta segundo a lei da publicidade, vão perder clientes. Em breve trecho. Sim. E cada vez mais sentiço, não é mesmo uma coisa geracional. As coisas evoluem de tal maneira que as pessoas começam a fazer mais escolhas e a ter melhor percepção daquilo que houve e que houve. E as pessoas têm muita facilidade em dizer o que acham, não é? Porque têm as redes sociais e, portanto, as marcas têm mesmo de ter uma ação transformadora, têm que devolver. Então, quanto maiores são as marcas, quanto mais poder económico, mais recursos têm, mais isto têm que o fazer, o devolver à sociedade, o provar que o que estão a dizer é verdade e que não é só bullshit, não é? Sim. E também há mais facilidade das pessoas darem feedback, não é? Das pessoas darem a sua opinião, mostrar o seu agrado ou desagrado. Exatamente. E, portanto, têm mesmo que provar que o fazem de forma correta, ética, honesta, segundo certas regras, não serem... Porque os tempos da publicidade... Eu não estou a dizer que a publicidade não tem que ser nem criativa, ou nada disso. Ou até mágica. Nada disso. Publicidade continua. A premissa é sempre a mesma. Tem sempre que ser criativa, tem sempre que ser divergente, relevante. A premissa é a mesma. Só que, em cima disso, nós podemos fazer uma publicidade mais honesta, mais verdadeira, mais ativista, que contribua mais para a sociedade e para o bem-estar do ser humano e do planeta. E, portanto, é só... É o in-win. Não é mais difícil ou menos difícil. É outro caminho, ou é outra abordagem. Exatamente. E claro que a premissa da criatividade tem que lá estar. O nunca antes feito, ou nunca antes visto. Claro, o novo. Não, e sabes que é isso que te atrai para o anúncio. Tu, antes de venderes o produto, tens que vender o anúncio, não é? Portanto, tens sempre que ser criativo, novo, diferente, fresco. Uma coisa não é implicar a outra. Podes é fazê-lo de uma forma mais atenta. Exato. Mais atenta ao que se passa à nossa volta, não é? Sim. E, passando agora da tua tese, és uma académica, não é? Não vou dar sentido da palavra, porque, agora, além de estudares, também andas a partilhar o teu conhecimento. Sim. Ou seja, também, hoje em dia, ou atualmente, és professora. Sou professora de comunicação publicitária na Universidade Católica. Ai, eu estou sempre a dar pontapês. E adoro. E adoro. É incrível. É incrível. Tu dizeres meia dúzia de coisas e depois, aquelas pessoas que tu achas que ainda não sabem nada, que estão assim meio perdidos, que é aquele olhar meio perdido. De repente, saem-se com coisas maravilhosas, com ideias ótimas, com pensamentos inteligentes, profundos até. É uma alegria. É muito, muito, muito gratificante. É muito. Olha, e tu levas o teu dia-a-dia de trabalho para as aulas? Claro. Claro. Claro que há coisas que não posso dizer, porque são confidenciais. Mas, sim, levo e até é uma forma de ver como é que eles reagem. E é, assim, um barómetro muito interessante. Eu acho muito interessante que os professores também tenham uma vida profissional. Paralela, não é? Não é que não seja profissional sem professor, mas que tenham uma atividade também paralela para poderem levar esta parte do dia-a-dia para estes miúdos que ainda não passaram por nada, ainda não sabem. E, portanto, é uma maneira de levar-se a experiência prática para as aulas. Sim, eles adoram. Que normalmente, ou pelo menos na minha altura, não tinha professores muito teóricos e muito pouco práticos. Sim, portanto, por isso é que eu estou te perguntando se tu levas o teu dia-a-dia para as aulas que eu acho que é a mais-valia, não é? É uma das. O que eu acho é, eu tenho duas visões sobre o assunto, ou seja, eles adoram. é muito bom para eles terem exemplos concretos, reais, do que é que acontece. Por outro lado, eu também acho que a faculdade tem um papel de elastificar, não sei se esta palavra existe, os cérebros, pôr as pessoas a pensar, pôr as pessoas a aprenderem a aprender. Até muitas vezes a aprender coisas que nos outros, que na vida depois não se aprendem, que não nos deparamos. E, portanto, eu também acho que há aqui uma base que vem dali, é o sítio certo para receber. Não acho que a faculdade tenha que ser um sítio, um laboratório já de trabalho. Não é isso que eu acho. E, portanto, eu tento, o que é que eu tento fazer com eles? Que eles pensem, que aprendam a pensar nas coisas, a criticar, a olhar e a perceber. Será que isto é mesmo assim? Será que isto faz sentido? Será que não faz? Depois, a minha mais-valia é que eu dou exemplos práticos e, sim, é completamente diferente e eles adoram e reagem muito bem e dizem, ah, assim está bem, porque nós assim aprendemos a fazer. E essa é realmente uma das coisas que eu gosto de lhes dizer, é vamos aprendendo a fazer, fazendo, não é? Vamos fazendo, vamos aprendendo. Portanto, eles gostam da Rita Professora. Gosto, imagino. E eu também gosto deles. Agora queria passar um bocadinho para o teu percurso. Tu já nos contaste o princípio, mas queria perceber os sítios por onde tu andaste, as coisas que tu fizeste, o que é que te tem feito mudar, porque já estiveste em vários sítios, e perceber um bocadinho ou contar às pessoas um bocadinho o que é que foi esse percurso e como é que foste andando. Pronto, então, nós ficámos na Interact, não foi? Pronto, depois decidi sair da Interact por razões pessoais, lá está, nada a ver com trabalho. Na altura, eu já era diretora criativa, portanto, eu entrei como júnior, saí como diretora criativa e na altura já lá trabalhava connosco o Marco Pacheco e eu disse, ah, Marco, olha, vou ter que sair por razões pessoais, queres ir comigo? Ah, claro, bora, bora, bora aí. Pronto, fomos para uma agência, liguei a um antigo diretor criativo e lá, venham, 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 rede de céu, qualquer coisa, agora não me lembro do nome. Lá fui eu e o Marco, tivemos lá um mês, despedimos. Os dois? Os dois. Ah, estamos fartos disto, não estamos, estamos. Não gostámos, foi, não gostámos, pronto. E então, eu tinha ficado com o número de telefone do Pedro Bidarra porque ele já me tinha convidado, estava eu na Interact, ele já me tinha ligado para me convidar, eu na altura disse que não, mas guardei o número dele, então liga-lhe, estou Pedro, olha, queria mudar de agência, então o que é que tens feito? Estou sempre para contar esta história, porque é verdade, ele perguntou, o que é que tens feito? Ah, olha, fiz o anúncio, não sei do que, e ele, ah é? Então está bem, boa, anda. Fui falar com o Nuno Jerónimo, ele disse, vou-te marcar uma entrevista com o Nuno Jerónimo, está bem, lá fui eu e assim foi, eu e o Marco fomos a primeira vez para a BBDO, pronto, depois, porque é que saímos, já não me lembro, tu lembras-te? Não. Depois já não me lembro, o que é que aconteceu, sei que saí, olha, não me lembro, sei que, depois passei, ainda passei, fiz uns projetos com o escritório, fiz uns projetos com a FUEL, depois voltei a segunda vez à BBDO, já outra agência completamente diferente, já com o Rui Silva, tu sempre lá, não é? Mantido-me. Voltei outra vez à BBDO e aí já saí, já com uma proposta da Macan para ser diretora criativa, portanto, já... Essa lembra-me bem. Exato, lá fui eu e agora voltei. Ou seja, eu no total devo ter trabalhado, não sei, oito, dez agências. O que é que é interessante? Eu acho que é muito importante as pessoas saltarem. Mas foi-te acontecendo, não é uma coisa... Foi-me acontecendo, como vês, foi tudo por acaso, foi tudo com... Não é planeado, Nunca foi nada planeado, foi sempre na base do pega no telefone, olha, vamos a isto, vamos. Acho que é quando as coisas correm melhor, sinceramente. Sim, sempre foi muito o meu percurso, tanto profissional como até pessoal, foi sempre muito go with the flow. Nunca fui de fazer grandes planos, nem de ter tudo muito previsto, mas sempre fiz o que me apeteceu, sempre, sempre. Se não me apetece estar num sítio, se me apetece ir para aquele sítio, vou. O que eu aprendi ao longo destas mudanças todas é que as pessoas são o mais importante. Portanto, quem está a trabalhar contigo, o teu diretor criativo, no caso, ou o teu duplo, ou o teu até diretor-jural, ou diretor de contas, todas as pessoas que estão lá, é isso que faz a diferença, porque lá está, eu estive duas vezes, esta é a terceira vez que estou na BBDO, mas é a mesma equipa que estava na segunda vez. Da primeira para a segunda são duas agências diferentes, portanto, a agência é a mesma, mas como as pessoas são outras, a agência é outra. e esta profissão, sem dúvida nenhuma, vive do talento e das pessoas. E da relação que as pessoas têm no trabalho e das relações que conseguem manter neste dia-a-dia, não é? Que é um dia-a-dia que não... As relações são muito expostas, não é? Tu tens que dispor muito o facto de ser algo subjetivo e impalpável, intangível, obriga-te a expor-te, a estar sujeito constantemente, diariamente, à crítica, e a criticar-se e a ter que avaliar, não é? Isso é uma coisa que é constante, não só a exposição, mas também o teres que, e no teu caso, em particular, na tua função, de ter, efetivamente, dizer, não é por aí, é por ali, ou não faças assim, quer dizer, e às vezes é difícil. É, mas essa é uma parte que eu gosto muito. Eu gosto muito porque, para mim, é a parte mais fácil porque as pessoas têm talento, puxar pelo talento, das pessoas, para mim, é fácil, e eu gosto muito, gosto muito da parte da gestão das equipas, e de puxar por eles, e de os orientar, e dar-lhes só, olha, a porta é ali, ao fundo, e eles vão, e de repente, trazem algo muito melhor, e muito mais forte, e eu gosto muito, uma das coisas que eu queria perguntar era, pronto, trabalhamos com pessoas, é como é que tu motivas, ou como é que tu consegues, no teu dia-a-dia, tirar o melhor de cada uma das pessoas que trabalha, na nossa equipa, na tua equipa, em particular, porque é, pronto, como é que se faz isto, não é? Como é que se tira o melhor das pessoas neste dia-a-dia? Olha, eu normalmente sou, acho que sou, não sei, diz-me tu, eu acho que sou uma pessoa empática, até divertida, eu tento sempre puxar pelo lado bom, sempre, sempre, claro que às vezes, Confirmo, às vezes, é preciso dar um abanão, e eu às vezes também me zango, e às vezes, e quando me zango, zango. Agora, o que é que eu acho? Acho que há perfis diferentes, e o que tu tens que aprender, sobretudo, para ser um bom diretor, seja lá que diretor for, é perceber a pessoa que tens à tua frente. Há pessoas que têm, que reagem mais, se fores provocatória, e se és, não vais ser capaz, isso vai correr mal, e as pessoas reagem ao impulso negativo, há outras pessoas que não, que é ao contrário, vão-se abaixo nas canetas, reagem melhor a impulsos positivos. Eu acho que se demonstrares confiança, deres responsabilidade, ou seja, delegares, e não ires fazer por eles, é sempre melhor, porque aí eles guardam a responsabilidade para si, sentem o peso de ter que entregar, e acabam por fazer melhor. O resto, não sei, nunca pensei muito sobre isso, mas... Sim, mas é sobretudo, tens razão, que é entender as pessoas que temos à frente, e não são todas iguais, e saber como é que aquele reage, ou como é que aquela reage, ou como é que eu posso dizer para não estar a ferir os sete mobilizados, ou não ser, não pisar ali um certo risco, se calhar aquela pessoa não aguenta aquilo, ou não gosta, ou reage mal, ou retrai-se em vez de expandir, e de fazer... Sim, às vezes há pessoas que reagem bem ao impulso negativo, ao estímulo negativo, mas são raras. Eu acho que, de um modo geral, nós conseguimos ser bem dispostos, nem sempre, mas conseguimos. Eu disse aqui, na última vez que aqui estive, que temos, e digo isto com muita convicção, que temos um muito bom ambiente de trabalho, e eu acho que isso é também o que faz o nosso dia-a-dia um bom dia-a-dia, porque é um ambiente muito saudável, as pessoas respeitam-se umas às outras, não está tudo bem, nem está tudo mal, mas conseguimos. Sem dúvida, Ana Rita, e vou-te dizer, é mesmo especial o ambiente de trabalho nosso agora, lá na BBDO. Eu às vezes penso sobre isso e no outro dia ocorreu-me, eu acho que ali não há medo de errar. Eu acho que é isso que faz a diferença. Eu pensei nisto, ah, pois é, eu não tenho medo de errar. E isso é muito bom, porque é muito libertador, porque tu podes dizer, a maior perviz, está tudo bem. Ou até podes cometer um erro e está tudo bem, porque toda a gente sabe que cada um de nós faz o seu melhor, não é? E portanto, não há lugar à culpa, não há lugar ao apontar dedo. Claro, se houver um erro, depois toda a gente se junta para resolver e para ajudar e para passar e vamos embora. Isto é mesmo, é raro e é muito bom. Olha, e as maiores dificuldades do teu dia-a-dia como diretora criativa? O que é que é mais difícil? Olha, é gerir a falta de tempo, teres que levar dez bolas no ar ao mesmo tempo e às vezes vem mais outra e mais outra e há momentos em que tu pensas mesmo é fisicamente impossível, porque não é uma questão de tempo, porque no limite, ainda ontem eu fiquei durante a noite toda, já toda a gente a dormir lá em casa e eu estava a fazer pedras, água das pedras. não é uma questão de tempo, é mesmo uma questão de simultaneidade, é tudo ao mesmo tempo, como aquele filme, tudo ao mesmo tempo. Isto é muito difícil de gerir. Este nosso dia-a-dia, mesmo o dia-a-dia de um criativo ou de um diretor criativo é não só pensar nas ideias como depois há todo o resto do processo, pensar nas ideias e depois, como é a melhor maneira de produzir, de concretizar, depois é filmar, depois é PPMs, ou seja, é todo um processo que demora meses. Nós vamos de fio a pavio e o que acontece é que quando as equipas por alguma razão não respondem ou não respondem como tu queres, acabas por ter que fazer tu e fazes tu ao longo do processo todo e, portanto, acumulas o trabalho de muita gente ao mesmo tempo e não tens só um projeto. Muitas vezes os criativos queixam-se coitados porque estão horas à nossa espera mas a verdade é que nós temos toda uma pipeline com 10 projetos ao mesmo tempo e, portanto, é impossível. Eu acho que um dos principais problemas nas agências efetivamente é o tempo. O tempo para fazer bem, o tempo para fazer a ideia certa porque não temos ou seja, é difícil muitas vezes há clientes que têm alguma dificuldade em perceber o tempo que nós precisamos o tempo ideal para conseguir criar determinada campanha determinado conceito determinado trabalho e eu acho que é uma luta diária. É muito importante porque é um trabalho de orivezaria costumo dizer há aquela parte ok, tirar bolas para o pinhal pensar não sei o que e depois há todo o trabalho de orivezaria. Nós trabalhamos com uma série de crafts a imagem a tipografia a escrita o filme o som ou seja, há uma série de artes que nós temos que dominar e todas elas merecem atenção e cuidado e isso demora tempo fazer uma boa imagem demora muito tempo fazer um bom texto demora muito tempo e pronto há que quando as coisas são muito importantes o que eu não percebo é que quando as coisas são muito importantes não são importantes o suficiente para lhes dares tempo é tudo para ontem mas pronto faz parte faz parte exato isso é verdade eu conheço-te no teu trabalho e no teu dia-a-dia e tu disseste há bocadinho que és bem disposta até és bem disposta acho que és bastante bem disposta e tens uma energia que parece que não acaba não é que tu a vais buscar não sei ou se calhar sou hiperativa não repara realizar andar para a frente isto é eu acho que é uma característica tua é para fazer bora fazer é para não sei o que então é já tens esta energia de não vou deixar para amanhã então vamos vamos já e depois puxas todos não é? Bora lá sim eu gosto muito de fazer eu acho que as ideias no éter não são nada não são ideias são pensamentos eu gosto muito de pôr as coisas no papel é verdade e onde é que eu vou buscar energia não sei no gostar de ver feito eu gosto de fazer sim gosto de ver as ideias materializadas porque depois há toda uma fase depois de materializares uma coisa ainda podes melhorar ainda podes mudar há que ver eu preciso de ver eu sou muito visual e acho que aí também eu preciso de ver as coisas para ver se elas funcionam portanto causa-me alguma angústia continuar no éter e não ver as coisas materializadas eu preciso de tangibilizar tornar visível tornar visível o invisível é ótimo acho ótimo quem que eu tinha a perguntar mais também já ganhaste no mês os prémios e queria perceber um bocadinho o que é que os prémios representam para ti olha eu acho que os prémios são sem dúvida nenhuma como é que eu ia dizer é como tu pôres um prego e esticares o elástico para o preguinho a seguir pões o preguinho mais à frente pegas no elástico esticas até e é isso é todos os anos tu vês o que melhor se faz e até onde é que o elástico esticou é como que dizer por um lado tens ali uma mostra de inteligência de talento de beleza portanto é só encher os sentidos e por outro é dizer olha nós chegámos até aqui e agora vocês conseguem fazer melhor que isto portanto é um desafio ao mesmo tempo uma pessoa fica sempre muito irritada a pensar ah sacanas como é que eles pensaram nisto eu nunca pensei numa coisa assim e portanto dá-te aquele bichinho na barriga de eu vou fazer melhor eu vou conseguir fazer diferente portanto é muito bom é muito bom sabes porquê hoje em dia com o advento das redes sociais e tudo é mensurável tudo é medível muito mais do que era quando era só a mídia tradicional corremos o risco de ao medir uma coisa torná-la regra ah isto funcionou se fizermos sempre assim vai funcionar e isso acaba com o novo não é claro e o novo é o que move as pessoas o novo é o que move as pessoas e portanto é muito importante acho muito importante os prémios eu acho que os prémios quer dizer as pessoas que fizeram determinado trabalho claro que é ótimo e que deve ser uma alegria imensa mas para a agência que tem aquele prémio que tem aquele acho que também funciona como um boost de energia interna sem dúvida conseguimos fazer isto e portanto acho que é uma escalada agora temos este e vamos voltar para o próximo e vamos voltar para o próximo e portanto acho que sem dúvida é uma energia é uma energia interna e também atrai talento isto é uma pescadinha de rabo na boca porque se uma agência for permeada há outras pessoas talentosas que querem ir para ali e depois vão ter mais prémios e por aí vai sim hoje em dia é um problema a captação de talento e isso é muito importante é sem dúvida isso é muito importante olha este parece que o nosso podcast vai para o ano dia da mulher ah sim parece que sim e portanto pegando nisto e pegando no facto estamos no clube das criativas o facto de seres mulher neste mundo que eu acho que ainda muito menos mas ainda é de homens mas muito menos e acho que estamos no bom caminho mas ainda é de homens trouxe-te alguns desafios diferentes trouxe trouxe eu quando comecei a trabalhar era só homens no departamento criativo se no departamento de contacto e outros pronto era mais equilibrado o departamento criativo eram homens ponto é verdade o que é que eu te posso dizer sobre isso quer dizer a mim nunca me impediu de nada posso fazer uma pergunta que me fizeram no outro dia alguma vez no teu percurso ou na tua vida profissional sentiste discriminada? é sim sentir sim o que tu uma coisa é sentir outra coisa é ter a certeza não é? ou seja hoje em dia o machismo é muito dissimulado e há sempre aquela fica sempre aquela dúvida ah porque é que estás a dizer que é por seres mulher pode não ser por seres mulher pode ser por outra razão qualquer e portanto tu nunca sabes realmente não tem se uma paz exato posso estar a perceber mal claro que ao fim de alguns anos e de algumas situações tu percebes claramente claramente que o facto de seres mulher principalmente no primeiro impacto a primeira vez que estás com clientes fornecedores seja quem for o facto de seres mulher tu sentes que há ali uma barreira há ali uma desconfiança depois ultrapassa-se e ainda sentes isso? ainda sinto algumas vezes muito menos muito menos mas sim ainda sinto às vezes nas pequeninas coisas nas pequeninas coisas quando às vezes dou por mim a pensar assim peraí se fosse o meu colega o homem a fazer a estar nesta situação nesta circunstância será que seria igual? e quando eu penso acho que não era é porque há ali qualquer coisa agora nós nunca conseguimos dizer provar não é? porque sei lá olha no tempo dos meus avós era declarado as mulheres que trabalhavam na quinta do meu avô ganhavam menos por serem mulheres ponto final de parágrafo e portanto já toda a gente sabia hoje em dia é um bocadinho mais agora eu acho que esta geração mais nova também está preocupada com outras coisas e não e não não impõe esta diferença de uma maneira que que eu também vi no princípio do meu trabalho e da minha carreira também senti um bocadinho nunca me senti discriminada discriminada acho que não não é discriminada a palavra se calhar é muito forte não é? mas ali há algumas coisas sentes ali uma coisinha mas acho que isso também está a mudar hoje em dia acho que a geração mais nova tem tem outros tipos de questões outros tipos de problemas e são mais tolerantes numa série de coisas e nessa eu acho também tu além de ser mulher também és mãe de três quatro quatro filhos e e portanto acredito também que não nem sempre foi fácil conciliar estas estas coisas todas porque não há discriminação mas eu acho que a mulher ainda tem muito mais trabalhos do que o homem não só no trabalho como depois também para para fazer as outras coisas e as escolas e os médicos e aquelas coisas todas e portanto como é que como é que tu conseguias conciliar isto e consegues hoje em dia consigo conciliar tenho um homem incrível e ele faz muitas coisas que eu não faço não é fácil mas houve momentos muito complicados com noitadas e fins de semana e tu ficas sempre dividido não é? ficas sempre dividido o que eu acho que os meus filhos e eles queixam-se muitas vezes mas o que eu acho que eles percebem é que eu sou feliz a fazer isto e eu acho que isso é o mais importante que é eu não tento ser perfeita aliás a minha vida é tudo menos perfeita os meus filhos são todos eles não têm rotinas aquilo é o caos nós vamos levando é cada dia cada hora de cada vez não sou nada fundamentalista de regras e de não olha vamos levando porque é muita coisa é muita coisa e portanto a cada hora vou levando o que eu acho que eles percebem é que eu sou feliz assim posso não ser a mãe mais comum no mundo que leva bolos para a escola e essas coisas porque isso não não acontece e que sabe as datas todas e que sabe quando é que caiu o dente não não sou nada assim mas sou feliz sou muito feliz sou muito realizada e eu acho que eles percebem isso e gostam eu acho que os meus filhos sentem isso que é tão bom não é? o mais importante na vida é tu estares de bem contigo com o teu trabalho fazes uma coisa que gostas e portanto isso vê-se o resto vai atrás é metes para o monte e segue eu acho que nos dá também alguma capacidade de fazer muitas coisas e de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo sim porque tem que ser eu quero fazer isto quer fazer isto quero fazer aquilo e consigo fazer tudo se faz tudo se faz fazendo se calhar assim como tu estás a dizer vamos levando mas temos esta eu acho que é uma diferença em relação aos homens conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo sim eu não consigo pensar em muita coisa ao mesmo tempo não consigo pensar tenho este defeito não consigo pensar gosto de pensar numa coisa de cada vez mas sim vou levando vou levando a vida eu agradeço muito a vida que tenho eu acho que isso também me ajuda sou muito agradecida a tudo o que tenho adoro tudo o que tenho adoro os meus filhos adoro a minha família adoro a minha casa os meus colegas tudo é bom e portanto olha o que é que eu posso fazer mais é viver e seguir andar para a frente é mais fácil viver viver bem viver com esse com esse sentimento é muito bom sim é muito bom o que é que eu tinha perguntado tinha aqui quando tu não estás a trabalhar acho que já me respondeste quando não estás a trabalhar o que é que tu mais gostas de fazer acho que já se percebeu mas podes responder na verdade para ser muito honesta o que eu mais gosto de fazer é não fazer nada é o que eu mais gosto de fazer agora não sou capaz de estar muito tempo sem fazer nada é um facto e gostas de estar com as pessoas e gostas de formar e gostas de rir e gostas de conversar e gostas de dançar gosto lá em casa é sempre uma festa estamos sempre a dançar gosto muito dos meus amigos olha gosto muito das pessoas em geral o ser humano é assim um ser que me fascina e gosto muito sou muito agradecida como eu te disse sou muito agradecida pela vida que tenho sou muito feliz boa também o que é que tu dirias a uma se eu gosto de dizer olha uma jovem que está agora a começar na publicidade que conselhos é que tu lhe dava olha para ir em frente sem medos sem receios mas eu diria uma jovem rapariga como um jovem rapaz a vergonha não serve para nada sabe ter vergonha e ser tímido claro que as pessoas são tímidas são tímidas cada um é como é não é isso que eu estou a dizer nem sequer isto é uma crítica o medo não vale a pena porque nesta perfeição mais que até que nas outras é preciso é isso dizer ir para a frente falar perguntar as pessoas às vezes têm medo de errar eu acho que é das principais coisas que uma pessoa pode ter é não se ralar nada com o que os outros acham não ter medo de errar não ter medo de dizer o maior disparate do mundo ir para a frente e fazer perguntas e fazer coisas é dar-se é dar-se ao mundo no caso dar-se à profissão e achas que esta nova geração agora as mesmas novas começam são assim? há miúdos assim há outros que não eu acho que não se pode categorizar há uma grande diferença nesta geração há uma grande diferença nesta geração mais nova agora começou agora a trabalhar que fizeram a faculdade há um, dois, três anos e por exemplo quando eu tinha um, dois, três anos de trabalho que é na altura eu vivia a 100% para o meu trabalho isso é mesmo é assim 100% quando eu digo 100% eu fazia noitadas porque queria fazer noitadas ninguém me pedia não era preciso aquilo era só para daria um mês mas eu queria ficar até às quatro da manhã a pensar hoje em dia isso já não existe pelo menos em geral na maioria das pessoas e é uma diferença para bom eu não estou a dizer nem sequer estou a criticar acho pelo contrário acho ótimo as pessoas darem atenção a outras coisas que não seja só o trabalho e até porque acho muito importante tu ires ao cinema veres ouvires conversas no café fazer leres um livro veres uma exposição estás com pessoas falares conversares ir a festas eu acho que é essencial no nosso trabalho é essencial que se tu não levas o mundo se tu não tens mundo para levar depois para o trabalho e para a comunicação e como é que eu vou influenciar os outros eu não sei o que é que se está a passar eu não sei o que é que as pessoas estão a ler o que é que estão a ver o que é que gostam o que é que falam isso é muito importante eu noto alguma diferença nestes mais novos que a relação que têm com o trabalho é completamente diferente da nossa não tem a ver só com as noitadas e trabalhávamos muito mas eu também acho que é como tu dizes era uma altura em que era por gozo era por prazer a gente gostava de ficar ali gostava de estar a fazer e acabar os trabalhos mas acho que agora quase que às vezes sinto que é tão importante o trabalho como o resto e às vezes as coisas estão ali um bocadinho não tão bem ajustadas parece muitas vezes parece que é menos empenho que se calhar não é mas a nós que somos da outra geração às vezes a mim parece um bocadinho assim mas não sei há uma diluição das hierarquias há uma diluição da responsabilidade ou seja é diferente é diferente Deus me livre em fazer certas perguntas ao meu diretor criativo que hoje me fazem eu acho muita graça mas eu penso meu Deus se eu algum dia abrisse a boca para dizer isto o que seria podia pegar logo num caixote e arrumar as minhas tralhas naquele segundo portanto os tempos são outros estamos velhas filha exato estamos velhas é conclusão os tempos são realmente outros são é importante eu acho que se calhar caímos no outro nós trabalhámos muito demais foi só estupido e agora se calhar trabalha-se um bocadinho menos que é para equilibrar não é? e há de se chegar ao meio termo eu acho que quem adora a nossa profissão continua empenhado e continua a dar o litro até por cima nós sabemos que é uma área que de facto quanto mais te dedicas ou quanto mais tempo tu dás a uma determinada ideia para aprimorar é isto mas não é bem isto tenho que pensar aqui mais um bocadinho tenho que experimentar outras coisas é muito assim não é? é um trabalho que é muito de aprimorar é o que tu dizias há bocadinho não é? de ir fazendo é assim nas ideias e é assim também no craft e então no craft quando tu tens tanta tecnologia à tua volta que te oferece à primeira o que tu andas à procura já não procuras mais portanto ficas-te pela primeira coisa que te aparece e isso é realmente pois nota-se nota-se muita diferença na qualidade na densidade na profundidade tanto dos raciocínios como das execuções das ideias propriamente dito pois não são novas sim é muito diferente de qualquer forma ainda assim eu acredito no equilíbrio porque lá está eu acho que nós todos precisamos de equilíbrio de ver outras coisas estar noutros ambientes portanto tudo faz mais sentido se for doseado claro agora sim nota-se muitas diferenças olha pronto velhas do resto mas adaptadas bem integradas bem integradas uma pergunta que a Rita me fez no mês passado e que eu te queria fazer a ti também e se tivesse uma varinha de condão sim o que é que tu mudavas na nossa indústria no nosso trabalho na nossa categoria que vale tudo olha eu virava as coisas do avesso ao contrário ou seja eu ponha todas as pessoas no papel da outra do outro nem que fosse um dia nem que fosse uma semana porque eu acho que tu só com empatia só com conhecimento das angústias do outro mas isto serve para a nossa profissão e serve para a vida também é que tu consegues perceber as dificuldades até o empenho nós pomos eu falo por mim falo por muitas das pessoas que trabalham comigo nós pomos muito muito coração nas coisas não é pomos muita dedicação muito trabalho e às vezes parece que não é compreendido mesmo que esteja errado nós trabalhámos muito e gostámos muito de trabalhar não é? e portanto eu trocava por outro lado também deve haver um lado por exemplo sei lá olha sou criativa tu és do contacto a gente trocava trocava há de haver um lado o teu lado que eu também ia achar ah olha nunca tinha visto deste ponto olha pois é portanto eu fazia isso achas que faz falta ou que era bom se as pessoas trocassem os papéis e verter seus papéis para perceber um bocadinho o lugar do outro e o que é que poderia o que é que isso influencia depois no seu comportamento não é? claro acho que é a maneira mais fácil de tu perceberes o que é que motiva o outro e porque é que o outro faz as coisas dessa forma se nós olharmos para para quem está à nossa frente com uma visão empática de que aquela pessoa deu o seu melhor é mais fácil é mais fácil haver entendimento se imagina nós trocarmos com os clientes ia ser muito divertido era uma boa experiência eu acho que ia ser muito bom eu acho que ia ser muito bom e acho que íamos ficar todos mais mas eu quando digo isto em relação à nossa profissão na verdade em relação ao mundo seria muito bom seria muito bom os homens estarem no papel das mulheres olha seria muito bom os presidentes e ditadores e tal estarem no papel dos soldados que estão na guerra que estão na trincheira ou quem levanta muros estar no papel dos migrantes sabes ou os ricos estarem os multimilionários dormirem uma noite ali debaixo na bica do sapato onde os sem-abrigo dormem eu acho que ia ser muito bom se eu tivesse uma varia de condão fazia isso até nós agora mais dentro da nossa profissão mesmo com os clientes eu não sabia fazer o trabalho dos nossos clientes como os nossos clientes não saberiam fazer o meu e portanto se calhar iríamos aprender imensas coisas depois nos ajudavam no dia a dia está bem olha acho que o nosso tempo chegou ao fim muito obrigada não sei se tu queres não sei se queres dizer mais alguma coisa se ficou alguma coisa por dizer por falar não só chamar as miúdas já que isto é o clube das criativas venham venham fazer publicidade é muito bom é muito giro é muito entusiasmante muito angustiante também tenho tenho boas notícias nesse sentido porque as minhas turmas são 90% raparigas estamos a falar de turmas de 20 30 alunos e são 4 ou 5 rapazes portanto o mundo é nosso o mundo é nosso exatamente em breve muito em breve vai haver equilíbrio e deixar um desafio já que é dia da mulher para as mulheres e os homens claro que têm poder como tu deixo-te o desafio também a ti que têm poder de olhar para as suas empresas para as suas equipas e perceberem se há desigualdade a melhor maneira de perceber é ir ver deixa lá ver quanto é que as mulheres na minha empresa ganham e quanto é que os homens na minha empresa ganham os que fazem a mesma coisa obviamente e começar por aí começar por aí começar por ver pelo número de mulheres e de homens que trabalham exatamente tentar equilibrar os números tentar equilibrar os ordenados as condições as oportunidades será que quando as mulheres quando há uma hipótese de progressão será que são dadas as mesmas oportunidades portanto só terminar com a mudança está nas nossas mãos nós diretoras e portanto pelo menos nós pelo menos nós quem pode quem pode quem tem algum poder na mão tentar olhar para o seu pequenino mundo e fazer alguma coisa para o mudar já é bom boa é ótimo muito obrigada agora vais ter aqui a tarefa seguinte do próximo episódio ai meu Deus vai ser empresta-me esses papéis eu mudo o nome e fica já obrigada Rita obrigada eu Ana Rita foi um prazer obrigada querida